Se liga só nessa dica, na aula de hoje você vai aprender como criar e trabalhar com esse incrível gráfico diário no Excel. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Quem fala com vocês mais uma vez é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E hoje você vai aprender como trabalhar com gráfico diário no Excel. Porém, antes disso eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, toque no sininho de notificações. Só se o YouTube vai te notificar sempre que lançarmos aula nova aqui no canal. Curta essa aula, comente o conteúdo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim você ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso. Então vamos lá pessoal, vamos criar esse gráfico, esse gráfico diário. Por que a gente vai trabalhar com esse gráfico diário? O gráfico diário é muito parecido com o gráfico de linhas. Ele basicamente possui a mesma finalidade. Você pode utilizar ele em diversas situações, porém ele é muito indicado quando você está trabalhando com questão de valores e mudanças de valores por período. Como é o caso aqui, em que você tem os valores dos meses aqui lançados e você consegue fazer um paralelo ali, vendo que do mês de fevereiro você cresceu em relação a janeiro, em março você cresceu em relação a fevereiro, depois você caiu, você poderia utilizar um gráfico de linha, que é muito mais conhecido, sim, você poderia. Mas esse gráfico aqui basicamente ele tem a mesma finalidade, só que com um preenchimento, uma ideia aqui de montanha que fica bem legal. Além disso, você pode usá-lo também de maneira empilhada, fica muito legal. Vamos ver como fazer então esse gráfico. É bem simples. O primeiro passo é você selecionar as informações que você deseja que vão para o gráfico. Nesse caso eu quero realmente todas as informações que nós temos na nossa base. E quando você seleciona, você observa esse botãozinho aqui de análises rápidas. Se você clicar aqui, você pode vir direto aqui em gráficos e procurar entre as opções, tá bom? Mas se você não tiver essa opção, se você soubesse uma coisa mais antiga, você pode vir aqui em inserir. E aqui na opção de linhas, você vai ter tanto o gráfico de linhas como o gráfico de área, tá? Então assim eles são bem semelhantes. Eu vou primeiro utilizar essa opção de área 2D. Vou clicar aqui e ele vai mostrar isso aqui para mim. Veja que ele é muito semelhante ao gráfico de linha. Se eu vir aqui e clicar em gráfico de linha, basicamente você tem o mesmo desenho. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Basicamente você tem o mesmo desenho, só que o de área com todo um preenchimento, enquanto que o de linha não tem esse preenchimento. Então é muito legal. Agora vamos começar a fazer os trabalhos em cima desse gráfico. Quando você clica no gráfico, você tem tanto essa guia de design do gráfico como a guia formatar. Na guia formatar, se eu clicar aqui dentro da área, eu posso clicar aqui e escolher a cor que eu quero. Eu vou escolher no caso essa cor aqui. O que você pode fazer mais? Você pode trabalhar nos elementos de gráficos clicando aqui nessa opção e colocando os elementos que você quiser. Por exemplo, os rótulos de dados. Perceba que os rótulos de dados não ficaram muito legais. Então você pode optar também por uma tabela de dados, que ele coloca as informações aqui embaixo. Eu vou tirar os rótulos de dados nesse caso e vou trabalhar com as tabelas de dados. Eu também não quero esse eixo. Então tem que procurar o eixo aqui. Posso procurar, mas eu posso clicar diretamente no eixo, pressionar a tecla Delete e automaticamente ele tira. O mesmo eu posso fazer também com as linhas de gráfico, que eu posso retirá-las desmarcando aqui ou pressionar a tecla Delete e dar no mesmo. Então vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. O que mais que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse título também, deletando. E aqui em Layout eu tenho outras opções, como por exemplo, escolher. Eu posso escolher entre essas opções aqui, que são bem interessantes. Eu posso vir também em cores, mas eu já modifiquei e já escolhi a cor que eu desejo. Eu posso vir também em Layout rápido e escolher um tipo de layout que eu gostaria. Então você percebe que você tem várias opções que você pode utilizar. Eu vou ficar com essa opção aqui e ela acaba que volta com todos esses elementos que eu já tirei anteriormente. Mas não se preocupe, para tirar isso aqui é muito rápido. Você pode fazer isso aqui e ir retirando, tá bom? Eu vejo que é muito legal. Dessa vez eu não vou colocar a tabela, eu vou colocar realmente os rótulos. Perceba que eles ficam bem legais e agora como que eu posso fazer para melhorar essa visualização? Colocar na cor branca. Então eu clico no rótulo, venho aqui na página inicial e escolho a cor branca. Só que aí você percebe que não dá para ver alguma informação aqui. Então eu posso escolher sim, uma outra cor que eu consiga ver. Ou escolher uma cor aqui de preenchimento, né? Nesse caso eu escolhi o branco e vou colocar a cor verde também ali. Eu acho que vai ficar bom. Vou mudar a fonte também, escolhi o Open Source. E vou dar um negrito. Eu acho que agora ficou mais interessante. Então eu percebi que é muito legal criar esse gráfico. Eu posso fazer alguma coisa ainda? Posso. Por exemplo, eu vou arrastar aqui para o lado e eu vou, sei lá, colocar aqui custo. E meu custo será sempre de 50%. Então eu vou dividir para dois e vou arrastar para cá. O que eu posso fazer? Deixa eu fazer esse gráfico e deixar aqui de lado. Eu vou criar um gráfico do zero. Eu posso criá-lo empilhado também. Então eu tenho a venda e os custos. Seleciono tudo, venho em inserir e aqui eu vou escolher esse aqui, empilhado. O legal é que o empilhado ele coloca as duas opções, tanto aqui as vendas, que são o azul, e o custo que está lá atrás. E aqui pode parecer que o custo é um pouco maior, porque a gente pode imaginar que ele está pegando toda a área aqui das vendas e também subindo um pouco mais. Mas não é verdade. Aqui é como se ele começasse do zero. Então você pode ver que o custo, na verdade, é metade do valor das vendas. E aí a personalização é basicamente a mesma. Se eu clicar aqui eu posso escolher a opção verde para cá. E aqui eu vou escolher um tom um pouco mais amarelado. Eu acho que vai ficar legal também. Acho que ficou bem interessante, muito Brasil. E vou apagar isso aqui. Aí você pode personalizar conforme você quiser, mas aí você já tem dois modelos de gráficos aqui. Inclusive se você vier aqui e escolher, vamos escolher a mesma opção. A legenda você pode trocar de local. Eu vou escolher e colocar aqui na parte superior. E vou retirar as linhas de grade e também aqui o valor do eixo. Então aqui a gente trabalhou em dois gráficos, em dois gráficos de áreas e ficaram bem legais. Um de área simples, 2D, outro de área empilhada. E aí você pode personalizar. Em um eu coloquei os outros de dados, no outro eu não coloquei. Essa questão é bem pessoal, você pode escolher conforme que você quiser. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai gostar ainda mais do nosso curso de Excel, curso de Power BI, de planilhas Google, de PowerPoint, de Word. O link para a nossa página de curso está aqui na descrição. É só você clicar que você vai poder acessar. Os nossos cursos têm aulas muito legais, com a didática surpreendente para que você possa aprender. Além disso, a gente dá suporte às suas dúvidas. Você pode perguntar que a gente vai lá e responde em um prazo muito curto. Fora isso, você tem material para você baixar e acompanhar junto com o professor, ali o passo a passo. Você tem certificação no final. Então é muito legal. Então vale a pena você conferir. Uma certificação em linhas do Excel certamente faz muita diferença no mercado de trabalho. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.